Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da CRM7 Eu estou aqui no Zorro CRM e vou estar ensinando vocês a como enviar e-mail em massa Lembrando que dentro da ferramenta a gente possui um limite de mil e-mails diários Ok Bom, o e-mail em massa no CRM é muito simples Basta vocês selecionarem os seus registros No caso aqui eu estou em leads, vou fazer esse teste aqui dentro do módulo de leads Eu selecionei todos os registros que estão no estágio de mineração Eu estou aqui na visão Kanban Selecionei todos eles Enviar e-mail Aqui vai abrir uma nova janelinha onde a gente vai selecionar o modelo de e-mail que a gente quer enviar Eu vou enviar o modelo chamado apresentação A gente pode estar olhando o modelo clicando aqui em cima Lembrando que a gente pode enviar um modelo pronto ou criar um modelo na hora Aqui em selecionar modelos tem aqui em criar modelo Ok, continuando Aqui a gente seleciona remetente A gente tem algumas opções Aqui a gente configura quem vai receber as respostas desse e-mail, caso tenha alguma A gente tem duas opções de envio A gente pode enviar imediatamente, que seria após eu clicar aqui em enviar Ou agendar esse envio Então a gente clica aqui e seleciona o dia que a gente quer que envie Junto com esse e-mail em massa a gente pode configurar algumas regras Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês Quando o e-mail é aberto Eu quero que ele atualize um campo Ou eu quero que adicione uma tarefa Ou agende uma chamada A gente tem essas três opções aqui Para configurar Ok Eu não vou criar nenhuma regra Mas é interessante a gente saber que existe essa possibilidade E pronto, basicamente é isso Aí é apenas clicar em enviar E o e-mail em massa vai ser enviado Tá pessoal? Muito obrigado e até a próxima